Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês aqui na coluna drone, obrigado de verdade para você que é inscrito aqui no canal, mais uma vez o meu agradecimento para você que deixa o seu like, que curte aqui os vídeos da coluna drone, obrigado de verdade. Para você que ainda é a primeira vez que está entrando aqui na coluna, muito obrigado também pelo seu clique, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, ok? Fique à vontade, aqui é um canal que a gente pode falar sobre o mundo encantado dos drones de uma forma bem simples e principalmente para você que nunca teve contato com drone, para você que é beginner, então para você que é intermediário e quer saber um pouquinho mais, fica à vontade, a casa é sua e a gente deixa aqui o convite. Por favor, se inscreva agora aqui na coluna, a gente sempre traz uma informação bem bacanuda para vocês também, tá certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que é fazer os nossos voos dentro da regulamentação, dentro da lei, tá certo? E no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre o cadastramento dos nossos drones na ANAC, tá ok? Na verdade são três órgãos que a gente precisa estar, que a gente vai aprender como cadastrar e homologar o nosso drone, ou então o nosso voo ou o nosso equipamento, tá certo? São eles, a ANAC, o segundo órgão é esse aí que vocês estão vendo que é o DCEA, né? O departamento que cuida da aviação, do ar e tudo que for envolver aí as operações aéreas e o terceiro é a ANATEL, tá ok? A ANATEL é uma agência, assim como as outras duas, é uma agência federal que regula os equipamentos, que usa aí radiotransmissão em comunicações também, tá bom? Um drone, ele é um rádio controle, então precisa estar de acordo com algumas regras, mas que a gente vai deixar para os próximos vídeos, tá? Hoje nós vamos falar apenas sobre o cadastro na ANAC, tá ok? Bom, é o seguinte pessoal, por que cadastrar nosso drone, nosso equipamento na ANAC? Porque é o seguinte, os drones cada dia que passam estão ficando cada vez mais e mais comuns, não é? E precisa colocar uma lei, uma regra, né? Para não ficar aquela bagunça aí nos céus aí e cada um fazendo o que quer, tá ok? Então é realmente necessário aí um cadastramento, uma regulamentação, uma regulação quanto a isso, certo? Então, eu entrei aqui no site da ANAC para mostrar para vocês aqui como você pode fazer isso, é muito simples, muito fácil, tá? De você fazer o seu cadastro Para fazer o cadastro do drone, primeiro, quem que precisa cadastrar os drones, tá? Se você tem um drone que pesa junto com a bateria, tá? Você vai pegar o seu drone lá, colocar o seu drone, a bateria do seu drone e pesar o seu drone Se o seu drone tiver mais que 250 gramas, tá ok? Você precisa estar cadastrando esse drone aqui na ANAC, tá certo? Ah, mas eu não sei qual é o peso do meu drone, que eu não tenho uma balança de precisão Não tem problema, você entra lá onde você comprou lá o seu drone e você vai pesar o seu equipamento, né? E vai ver qual, junto com o peso da bateria, vai ver o peso máximo de decolagem, né? O peso de decolagem dele, né? E vai ver Se passar os 250 gramas, é compulsório que você faça o cadastro no site da ANAC, tá certo? Por que é importante você fazer esse cadastro, galera? É o seguinte Eu já vi, inclusive, né? Eu tava voando ali em Itaquera e um dia lá a polícia passou lá fazendo a sua fiscalização natural, né? E tinha a galera ali que tava voando com drones pesados, drones grandes, né? E aí percebeu que o pessoal tava voando meio... não tão dentro da lei, não é? O pessoal voando com o Phantom, com o Mavic, sem os seus cadastros Eles apreenderam o drone, tá? Porque não tinha o cadastrinho, pelo menos o cadastro na ANAC e o registro de voo no DSEA E levou o drone embora, tá? Levou e teve que devolver o drone apenas na presença do delegado na delegacia, tá? E segundo também, até mesmo do respaldo, digamos assim, legal, tá? Imagina que o seu drone, por exemplo, caia numa... numa... numa propriedade, né? De repente, perca a bateria, um ask store, sei lá E caia dentro de uma casa A pessoa, sei lá, de repente a pessoa se recusa a devolver, não é? O seu drone Embora isso não pode acontecer, tá? Isso é legal se você reparar o dano que você fez Por exemplo, quebrou uma telha durante a queda Caiu o drone, quebrou uma telha Se você pagar aquela telha, o dono daquela casa, ele é obrigado a devolver o drone, tá bom? Mas assim, pra evitar maiores confusões Você, tanto com o seu cadastrinho aqui Caso você entre, né? Na justiça ou alguma coisa assim Você vai ver que vai ficar muito mais fácil, né? Se tá tudo dentro da lei, tá tudo certinho Vai ser mais fácil você ganhar essa causa e tudo mais, tá certo? Tô falando de uma forma bem simplificada, tá pessoal? Não é bem assim, tem um pouquinho mais de coisa por trás disso Mas tô falando de uma forma bem mais... Pra você entender a importância, né? De você ter os seus equipamentos tudo voando, tudo bonitinho, tá? Porque a gente tem sempre que se preparar para o pior E o pior é, às vezes, de repente, você perder aí o seu drone E cair dentro de uma propriedade E aí você tem como dizer, ó Esse drone aqui é meu Tá aqui o meu... a minha... Meu certificado, não é? Tem o número de série do drone O drone está identificado com a minha etiquetinha Esse drone é meu, né? Então facilita bastante, tá certo? Beleza? Esses são apenas dois dos motivos aí Que eu posso destacar Da importância de você cadastrar o seu drone Tá certo? Beleza? Tá Eu falei sobre o peso, né? Que você tem que pesar o drone Para ver se você vai... Precisa cadastrar o seu drone Aqui nessa parte aqui de drones Na página da ANAC A gente percebe aqui, ó Ele vem explicando, né? Que são dois tipos de... Dois tipos de... De regulamento para drones, tá? São dois tipos, né? Aeromodelos e RPAs, tá ok? Aeromodelos são as aeronaves não tripuladas Remotamente pilotadas, tá? Elas são usadas somente para recriação Ou seja, é considerado aeromodelo Mesmo que seja um Phantom, um Mavic e tudo mais Vai entrar na categoria aeromodelos Se você cadastrar o seu drone, tá? É... Apenas para fins, assim De tirar foto, uma filmagem de uma paisagem E tudo mais, beleza? RPA, né? Uma aeronave remotamente pilotada Ela se enquadra Para aqueles que têm interesse comerciais Ou seja, de repente você queira Começar a trabalhar com o seu drone Para você filmar um casamento, né? Aí você vai receber, né? O ônus desse serviço Você vai fazer uma filmagem de... De uma festa De uma festa, etc, etc Para esses fins Você vai entrar na categoria RPA, tá ok? E nessa categoria Ela é um pouco mais complexa Você tem que ser seguro da aeronave Uma série de coisas, tá? É... No nosso caso aqui Nós vamos cadastrar nosso drone Como aeromodelos, tá? Pre-espondo aí Que a gente vai apenas fazer os vôzinhos aí É... De final de semana, né? Com a galera Tirar umas fotos De um lugar e... De alguns lugares bonitos Tá bom? Certinho? Beleza Então... É... Aqui também está falando sobre O... Que só pode ser operado, né? Os... Tantos aeromodelos, né? E os RPAs só pode ser operado No mínimo Os 30 metros horizontais É... Em linha de visada também Tá bom? Linha de visada É aquela que você consegue É... Ver o drone, né? Tá observando Enxergando o drone Tá ok? Ah, mas o meu drone Eu voa em... Em sistema FPV Nos próximos vídeos aí Quando falar sobre a DC E tudo mais A gente vai entrar também Falar um pouquinho Sobre essa parte Do... Do... Em FPV Tá bom? Bom, seguinte Então... A gente vai fazer Vai fazer aqui o cadastro Entrando inicialmente No site da ANAC Tá ok? Anac.gov.br Tá? Não é .com É .gov.br Você vai rolar aqui, ó E vai vir até Essa parte aqui Onde está Drones Tá ok? Você vai clicar em drones Vai cair nessa página aqui Onde tem essas informações Aqui Sobre o que são drones E o que são RPAs Tá certo? Beleza Aqui em cima Vocês verem Que está escrito aqui Cadastre seu drone Barra aeromodelo Tá? Então você vai clicar aqui Em cadastre seu drone Aeromodelo E vai cair nessa página aqui Tá ok? Que é a página do CISANT Tá? Ou CISANT Né? Que são sistemas de aeronave não tripuladas Tá? E aí está informando O... O... Aquilo que eu falei agora há pouco Né? O... O... Do aeromodelo Né? É... Tem que cadastrar a partir de 250 gramas Né? Limitado a 25 quilos Tá? Então... É... É entre 250 gramas E 25 quilos Tá? Acima de 25 quilos É outra legislação Que a gente não vai falar Não vai tratar disso agora Tá bom? Quem sabe no futuro Então vai ter aqui as informações Do que você precisa Né? O seu CPF Seu nome Etc Aí vem aqui ó Faça aqui o seu cadastro do CISANT Mas antes disso Se você tiver algum problema Para acessar o CISANT Né? O CISANT Você tem... Você clica aqui nessa... Nesse link aqui Problema para acessar o CISANT Né? Porque o certificado digital Do seu... Do seu... Do seu navegador Pode não estar instalado Certo? O desatualizado Então nós iremos aqui ó Clicou aqui E ele vai abrir Essa página aqui Que está informando Aonde você pode Estar atualizando O seu... O seu certificado digital Clicou aqui Né? Se caso você tivesse problema No meu caso Eu não vou precisar Porque o meu já está Atualizado Tá? O iti.gov.br Tá? Vai entrar aqui No Instituto Nacional De Tecnologia Da Informação Né? O iti Entrando aqui Você vai escolher O seu... O seu navegador Né? No meu caso aqui É o Google Chrome E vai seguir lá A instalação Tá certo? Eu Como eu já disse Eu não precisei Para fazer A instalação Desse iti Tá certo? Né? Aqui do iti Né? No... 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 No certificado digital Porque simplesmente Eu atualizei O Google Chrome E ficou tudo certo Tá bom? Mas se você tiver problema É aqui que você vai fazer Feito isso Beleza Então você Já está tudo cadastro Tudo... Arrumadinho Né? Ou seja O seu certificado digital Tá ok? Aí sim Você vem aqui Faça aqui O seu cadastro No Cisante Né? Ou Cisante Clicou aqui Vai entrar Nessa página Aqui de autenticação Se você... Vamos assumir Que você é um Operador novo Né? Você é um Um cara que você Vai fazer O seu primeiro Cadastro Então você vem aqui Na parte inferior Cadastrar Novo Operador Beleza? Clicou aqui Vai entrar Nessa página Aqui Da ANAC Esse formulário Aqui É muito Muito simples Mesmo Tá? É igual Um formulário De... Sei lá Qualquer Formulário Que você encontra Na internet Aí É... Bem fácil Tá bom? Bom Você escolhe aqui CPF ou CNPJ Caso você For pessoa Jurídica Tá? Você vai colocar Aqui o seu O número Do seu CPF Como você colocar O seu CPF Vai automaticamente Carregar o seu nome Aqui Tá certo? Caso não Carregue No caso Do Firefox Se não me engano Ele não carrega Tá? Você digita Lá Sem maiores problemas Aqui você vai colocar A data Do seu nascimento Tá certo? É muito simples De verdade Tá? E um e-mail Válido Tá certo? Esse e-mail É interessante Você colocar E... E... E checar lá Porque vai... Você vai ter que confirmar Lá no seu e-mail O seu cadastro Do Cisante Você vai criar Uma senha Qualquer senha Que você queira Confirmar a senha Aqui embaixo A mesma coisa CEP Você vai colocar O seu CEP O seu... Geralmente Pelo menos No meu caso Coloquei o CEP Aqui Ele carregou Todos os outros dados Tá? Cidade O bairro Você vai escolher Também Vai colocar o bairro E o número Da sua casa Em complemento Eu não tive Esse problema Tá ok? Mas Tem algumas pessoas Que Quando vai colocar Aqui complemento No site da NAC Estava Antigamente Estava Apresentando Um erro Né? Ele não tava Você Clicava em adicionar Aqui Ele até carregava Né? Mas aí Não ficava Registrado Depois Sumia os dados Ou simplesmente Não adicionava Quando for assim Infelizmente É a melhor A única forma Que você vai Poder fazer Continuar O cadastro É simplesmente Você não colocando Nada aqui Em complemento Tá ok? Como a gente já viu Em alguns tutoriais O pessoal fez Dessa forma Infelizmente É Esse jeito mesmo Beleza? Quando você Fizer isso Vai aparecer Na parte Inferior Aqui Esses dados Aqui De endereço Tá ok? E CEP Endereço Vai aparecer Aqui embaixo Beleza? Aqui a mesma coisa O telefone O telefone Que você queira Colocar O celular O residencial Etc Tá? E clicar em adicionar Também Beleza? Aqui embaixo Você encontra A declaração De veracidade Dos dados Você tem que Clicar aqui Em Li e concordo Beleza? Colocar Esse código Aqui De segurança Salvar E prosseguir Beleza? Vocês viram Pessoal É muito Simples Tá? Muito Simples Demais Quando você faz Isso Ele vai Voltar Para essa Página Aqui Aeronaves Essa aba Aeronaves Beleza? É Caso você For fazer A primeira Se você já For logado Né? Você Simplesmente Vem aqui No Na autenticação Novamente Né? E coloca lá O seu usuário A sua senha E o código De segurança Clicou em entrar Ele vai entrar Nessa página Aqui De dados Pessoais Ele vai estar Todo preenchido Mas é lógico Que você vai Clicar nessa Aba Você pode Clicar diretamente Em cada uma Das abas Tá bom? No meu caso Aqui Já está Eu já estou Logado Aqui Bom Então vamos Fazer uma Aeronave Fictícia Aqui Clicou aqui Na aba Aeronave Você entrou Aqui Em número De cadastro De aeronave Você vai colocar Aqui Um código Numérico Que você Ou numérico Desculpa Um código numérico Como aqui Está falando Nove caracteres De livre escolha Eu coloquei Números Tá? Você pode escolher Qualquer um Que você queira Se você colocar Um código Que já está Utilizado Ele vai aparecer Aqui Que o cadastro Já está sendo Utilizado Para aeronave Então você Digita lá Um número Que seja Válido Beleza? Aqui embaixo Você vai colocar Aqui Uso Recreativo E não Recreativo Ou seja Comercial Corporativo Então a gente Vai clicar Em recreativo Que eu já expliquei Que é o nosso caso Que são drones Para a gente Para o nosso uso Mesmo Fazer um vouzinho Etc Fabricante Aqui já tem Aqui pré-carregada Alguns dos principais Fabricantes Mas está faltando Eu vou simular O cadastro Do Mi Drone Tá certo? Quando eu escolhi O Mi Drone Justamente porque Não está aqui Quando não está aqui Nesse campo Você vai vir aqui Clicar em outro Aí vai estar aqui Especifique Aí você vai escrever lá Xiaomi Xiaomi Tá ok? Que é o fabricante Na verdade O fabricante Da Xiaomi A Xiaomi A Xiaomi Na verdade É o nome Fantasia Na verdade É Beijing Fimi O nome Do 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 fabricante Efetivamente Do Mi Drone Tá certo? Modelo Quando você clicar Aqui em modelo Você vai escolher Aqui outro Nesse caso Quando não tiver E aí você vai Especificar Qual é o modelo Tá? No caso Do Mi Drone Ele tem aqui Ele tem aqui 4K 4K Sem novidade Tá bom? Eu coloquei aqui Porque eu já sabia Que era O modelo dele O nome real dele Aquele FM Eu sei o que lá Tá bom? Número de série Você vai procurar O número de série Do seu equipamento Tá certo? No caso Do Mi Drone Em específico Você vai Abrir aqui Você vai pegar O drone Vai girar O drone Na parte Inferior dele Certo? Vai tirar O gimbal E aí você vai encontrar O número de série Aqui Dentro Da doca Onde vai O gimbal Tá certo? Ah, puxa vida Mas é O número de série Do meu drone Ele é muito grande Não está Permitindo aqui A quantidade Atingiu A quantidade limite De número de série Não tem problema Para isso Você tem Informações adicionais Aqui embaixo Você coloca lá Número de série Você coloca os primeiros Dígitos Até onde chegar E em dados Informações adicionais Você coloca lá Número de série Número de série Efetivo Por exemplo Aí você vai lá E coloca o número de série Todo o número de série Do seu drone Certo? Não pode ficar Sem colocar aqui Porque senão Ele não aceita Beleza? Então vamos colocar aqui 0,1 3 Então eu inventei aqui O número de série Tá certo? Peso máximo de decolagem Nesse caso aqui Você realmente tem que consultar O manual do seu drone Caso você não saiba já De outra forma Beleza? No caso do Mi Drone 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 Sem novidade Lembrando que o peso máximo de decolagem A partir de 250 gramas Deve ser registrado E também Esse peso máximo de decolagem Óbvio É contando O drone A bateria Uma câmera Que ele use Um gimbal Tudo que for Estiver pronto Para decolar Beleza? Foto do drone É tamanho máximo De 1 MB Também Você vai vir aqui Ó Clicar em anexar Tá? E você vai escolher Uma Você vai tirar Uma foto Tá? Uma foto Do seu drone E do seu rádio Tá? E aí Você vai tirar Uma foto Que seja visível E essa foto Ela Não pode ter Mais Do que 1 MB Tá certo? Nesse caso Aqui ó Só tem Apenas 123 KB Beleza? Então Ela tem que ser Uma foto visível Como eu tô mostrando aqui Beleza? E E assim Caso você ver Que a sua foto Tá muito grande Aí você entra No 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 Paint Ou no Fotofiltre E Clica lá Em Redimensionar Então reduzir E aí você vai conseguir Fazer com que a sua foto Fique pequena Tá? Se tiver mais do que 1 MB Não vai dar certo Beleza? As informações adicionais Tudo que você quiser Colocar Que você quis colocar Em outro lugar Por exemplo Um modelo De repente É um modelo Que Não está Não está tão claro Alguma coisa assim Número de série Enfim Um fabricante Enfim Qualquer coisa Que você quiser É Ajudar A identificar O seu drone Você vai colocar Informações adicionais Tá certo? Esse campo aqui É livre Beleza? Ah Aí você pode estar Perguntando Ah Poxa vida Mas eu montei Um drone Eu montei Um F450 Eu montei Uma TBS Por enquanto Ainda está Amadurecendo Aí A legislação Em relação A drones Montados Tá certo? Por que? Porque você precisa De um número de série Drone montado Não tem Número de série Cada peça Pode ter Ou não Um número de série Tá certo? Então a NAC Está aí Estudando Como fazer Esse cadastro Para aeronaves Para drones Montados Beleza? Fez tudo bonitinho Clicou em salvar Tá? Quando clicar em salvar Ele vai vir aqui Para essa parte De baixo Aqui Cadastro de aeronaves Então No meu caso Aqui Nós temos Duas aeronaves Eu registrei O Spark O Mi Drone Tem outros drones Que eu ainda não Não cadastrei Que está fechado Na caixa Eu vou ter que cadastrar Ainda Mas Tá aqui Bonitinho Então Tem aqui O número do cadastro Ok? O uso dele Modelo Peso de decolagem E a validade Desse cadastro Ele é válido Por dois anos Então daqui dois anos Eu tenho que ir lá E cadastrar novamente Esse tem aqui É o editar Onde você pode editar Poxa, errei alguma coisa Não está certo Né? Você pode editar Esse você exclui Logicamente E esse aqui É gerar um certificado Ok? O Esse certificado Quando você clica aqui Li em concordo Aqui embaixo Você vai ler Todas essas informações Tá? Que é aquilo Mais ou menos Aquilo que a gente já falou Tá bom? Li com concordo E salvar E prosseguir Quando você clica aqui Em salvar e prosseguir Ele vai abrir A página De certificado Quando você entrar aqui Você vai perceber Que ele tem a opção Aqui no canto Aqui A opção De você fazer O download Desse certificado Você vai clicar aqui E ele vai abrir Um pdf Né? Um pdfzinho normal Que vai ser igual Esse que eu estou mostrando Aqui pra vocês Tá certo? Onde vai ter O certidão De cadastro De aeronaves Né? Onde vai ter Todos aqueles dados Que a gente acabou De falar Acabou de fazer Lá atrás Tá certo? Ou seja O uso recreativo Ele deixa bem claro Que é de uso recreativo Beleza? Bonitinho Tá certo? E o código O número Do cadastro Do seu drone O que eu recomendo Eu recomendo Que você pegue Um pedaço De papel Aí Uma Ou então você faça Uma espécie De uma etiqueta Tá certo? Com esse número Do cadastro E você colhe No seu drone Isso ajuda Bastante A identificação Dele Tá certo? E também Caso você seja Abordado Numa fiscalização Policial Etc Esse cadastro Em PDF Você pode Apresentar ele Que ele é Válido Tá certo? Você não precisa imprimir Eu imprimi? Sim Eu imprimi Tá ali guardadinho Dentro da caixa Do próprio drone Beleza? Mas se caso você Não quiser imprimir Não tem problema Você precisa Tá portando ele Pelo menos no celular Ele é Válido Na sua forma Digital Beleza? Então é isso galera Fácil né? Muito simples mesmo De você fazer O seu cadastro Do seu drone No No site Da ANAC Beleza? Bom pessoal Nos próximos vídeos Nós vamos estar mostrando E falando um pouco Sobre O Sarpas Não é? Que seria A parte De Que Que compete A Odeceia E Mais pra frente Nós também Vamos estar falando A respeito Da homologação Dos nossos Equipamentos Caso precise Caso seja necessário Lá Na ANATEL Beleza? Bom Dessa forma pessoal Eu quero deixar O meu forte abraço Pra todo mundo E lembrando Se você curte Se você gosta Do assunto Por favor Se inscreva Agora Aqui na coluna Toda semana Nós temos Vídeo Informações Bem legais Pra você Sobre o mundo Encantado Dos drones A gente se vê No próximo vídeo Um forte abraço A todos E aí Tchau Tchau